Certamente, meu caro juiz Lopré, certamente. Mas sabe que a sua filha está muito feliz nessa fase morando junto? É. Não, não tenha dúvidas, iremos nos casar. E agora sem nenhum contratempo. Mandaria lembranças sim, mandaria lembranças. É um prazer falar com o senhor. Até mais. A farsa acabou, Félix. Como é que você invade a minha casa desse jeito? Eu descobri tudo, Félix. Todas as suas mentiras, todas as suas tramóias. Eu vim pra dizer que eu vou te botar na cadeia. Festa, férias, primeiro dia de aula. São as fitas da Domingos, mas o que elas estão fazendo na bolsa da Filipa? Eu não acredito, Fernandinho, você fuçou da minha bolsa! Não, 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 não sei. Elas caíram. Elas caíram sozinhas. Mas já que você está falando, me responde. O que as fitas da Domingos estão fazendo na sua bolsa? E quem foi que te disse que as fitas são da Domingos? É claro que são. Está escrito aqui, ó. Primeiro dia de aula, férias, festa, guerra de comida. São as fitas das matérias que a Domingos vive fazendo. São. Ah, Fernandinho, vai dizer que você esqueceu quem é a câmera uma da Domingos, meu bem? Sou eu. Eu gravo, fico com as originais e mando as cópias pra Domingos. Você tem certeza? É claro que eu tenho certeza, meu bem. É? Meu bem? Você nunca me chamou de meu bem antes. Sempre tem uma primeira vez. Ô, Fernandinho, sabe aquele negócio da garrafada? A gente quer mais uma. Valeu, meu Deus. Vocês já acabaram com aquela primeira leva que eu dei pra vocês. Nós detonamos tudinho. Eita, vocês gostaram mesmo do produto, não é não? O produto é show. A gente toma dia e noite. Quer dizer, vê mais isso nosso. Não, mais duas. É melhor quatro. Vamos arredondar pra cinco. Epa, gente, vamos pegar leve, olha. Dá muito trabalho fazer essa garrafada. A primeira foi de graça, mas agora eu vou ter que cobrar. Pô, eu pago. Ah, gente, eu não sei não. Tô achando que vocês se afeiçoaram demais nessa garrafada. É melhor não vender, não. Ah, não, Montanhas, isso nunca. Pelo amor de Deus, olha, eu e o capitão descobrimos que sem a garrafada de Pernambuco, nós não somos nada. Ah, mas é aí que mora o perigo. Você veio na minha casa me ameaçar, é isso, Joaquim? Estou fardo das suas acusações. Eu que estou fardo de conviver com um canalha como você. Tá tudo aqui, Félix. Tudo! Você foi o responsável pelo vazamento da fábrica. Você sabe que não foi um acidente. Você foi ainda mais longe, né, Félix? Tentou desviar o meu dinheiro pra me prejudicar. Desviou o dinheiro da empresa pra não ter que pagar as internações. Isso é uma maluquice, Joaquim. É? Vamos ver se a justiça acha isso maluquice também. Por acaso você pretende me prejudicar? Eu vou fazer o que é certo. Bora, me dá licença, por favor. Então você tá aqui, Gustavo? Nós precisamos ter uma conversinha muito séria, né? Desculpa, dona Conceição, mas eu não sei o que a senhora pode querer conversar comigo. Ah, não sabe? Então vai ficar sabendo. Eu não admito que você maltrate a Angelina. O que você queria? Ela me traiu. Ela deu em cima do Andrés. A escola inteira tá sabendo. A Angelina não faria isso. A Angelina é uma menina boa, honesta, uma menina que se dá ao respeito. Não é o que parece. Eu não admito que você fale assim da minha filha, seu moleque. Moleque? É, moleque sim. Você não tinha o direito de ofender a Angelina. Ah, me desculpa, mas eu não vou ficar aqui aturando essa conversa, não. Quem não vai ficar aqui aturando ver a Angelina sofrer, sou eu. A minha filha tá cansada, cansada de ser humilhada pela sua mãe, humilhada pelas suas amigas e agora tá sendo humilhada por você, Gustavo. Quem provocou tudo isso foi ela, dona Conceição. A Angelina não provocou nada. A Angelina é uma menina boa, é uma menina direita. Aliás, você não sabe diferenciar quando uma menina é direita. É direita. Dona Conceição, tá tudo bem, dona Conceição. Tá tudo bem. Dona Conceição, fala comigo. Dona Conceição. Não, se quer, eu não posso esperar mais nenhum dia. Preciso tomar providências imediatas. Exato. Essa solução tem que ser radical. Você vai ter que fazer o serviço hoje. Você sabe que eu não admito falhas. Exato. Isso. Eu só me procure depois que tudo estiver feito. E bem feito. Olá, dona Montanhas. Olá, meu diretorzinho. Ai, meu fregalão. Será que meu diretorzinho tá sem por minha causa? Será que eu peguei pesado no desprezo? Ah, mas se for, é porque tá tudo dando certo, né? Ai, agora. Ai, agora vai ser o céu. Tchau. Tchau. Tchau.